Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. No episódio de hoje, veremos a palestra de introdução de nossa última conferência, que foi sobre o livro de Hebreus, cujo desafio foi expormos todos os capítulos desta rica carta. Helder Cardin foi o escolhido para trazer uma palestra introdutória, oferecendo um panorama contextual e temático da epístola, preparando nossas mentes e corações para as exposições seguintes. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estivermos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 53, Hebreus e a Supremacia do Sumo Sacerdócio de Cristo, com Helder Cardin, na Conferência Fiel Pastores 2023, conferência que está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital. E, queridos, eu tenho um desafio bastante grande com vocês nesta tarde, que é fazer um rápido panorama sobre o livro de Hebreus, onde nós temos uma característica muito notória, que nenhuma outra obra neotestamentária faz essa abordagem sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, que diz respeito ao seu sumo sacerdócio. De alguma forma, Hebreus é um livro composto para ressaltar e até estruturar estruturalmente, em termos de gênero literário, para apresentar a supremacia do sumo sacerdócio de Cristo Jesus e as implicações práticas, tanto para a nossa redenção, quanto para a própria eclesiologia. E me permitam dizer qual vai ser basicamente aqui a minha abordagem. Ela vai ser muito mais professoral do que expositiva. Eu vou ter uma oportunidade expositiva na quinta-feira pela manhã, lidando especificamente com o capítulo 8 de Hebreus, sobre a relação entre Jesus como sumo sacerdote e mediador de uma nova aliança, o que me fará, então, não trabalhar tanto esse tema hoje à tarde para justamente abordá-lo na quinta-feira pela manhã. E eu quero mencionar algumas passagens, alguns textos de Hebreus que são emblemáticas para esse nosso entendimento desse livro, focando ou sendo conduzido teológica e literariamente para a apresentação de Cristo Jesus como o supremo, o maior, o mais importante e superior sumo sacerdote. Uma das grandes discussões mais acadêmicas de Hebreus é para quem e quando o livro foi escrito. Eu sei que nós nos interessamos mais pela autoria, quem foi o seu autor, e acabamos muitas vezes perdendo de vista o para quem ele foi escrito e o quando foi escrito. Por quê? Porque isso determina muito a ocasião e o propósito do documento. Dois elementos extremamente importantes na teologia bíblica que nos dizem as circunstâncias dentro das quais e a partir das quais um livro bíblico foi escrito, porque normalmente epístolas são documentos situacionais e reagentes. Eles estão lidando com circunstâncias extremamente específicas e reagindo a tantas outras realidades que levam, então, o autor a determinar o conteúdo que ele expõe na sua carta, na sua epístola. Hebreus capítulo 13, verso 22, apresenta o que deve ter sido um grande propósito desse autor, que diz o seguinte, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Interessante, né? Vos escrevi resumidamente aquela que é a maior epístola de todo o Novo Testamento. Em alguns momentos ele vai dizer que, em tempo oportuno, ele exporia determinados conteúdos, mas pormenorizadamente. Mas preste atenção nessa expressão. Capítulo 13, verso 22. Que suporteis a presente palavra de exortação. Esse é um termo, a raiz dele, de paracaléu e paracleses, que acontece algumas muitas vezes ao longo da carta, dando a entender que o autor de Hebreus está exortando, tanto quanto incentivando aqueles crentes, a um tipo de vida significativamente diferente daquela que muitos membros da comunidade estavam adotando, com o propósito de não serem eventualmente perseguidos, por causa da circunstância em que aqueles crentes estavam enfrentando. No capítulo 12, versículo 1 ao 4, o autor de Hebreus usará um termo, que também tem uma raiz, que pode ser traduzida tanto pelo verbo suportar, quanto pelo substantivo perseverança, algumas muitas vezes ao longo também da sua epístola, dando a entender que ele tem o propósito de desafiar ou exortar aqueles crentes a uma perseverança na fé. Isso nos leva a entender que as circunstâncias histórico-eclesiásticas que eles estão enfrentando é de algum teste, algum desafio, algum tipo de perseguição que levaria aqueles crentes a se oporem ao verdadeiro evangelho e em alguma medida voltarem ou retrocederem a práticas judaicas anteriores. Se nós tomarmos Atos capítulo 18, como sendo ali o édito de Cláudio, o imperador, por volta do ano 49 e 50 da era cristã, como um marco a partir do qual contamos uma certa cronologia de uma perseguição mais sistemática contra judeus acontecendo ali em Roma, vai nos dar um certo leque de tempo para entender que entre esse ano 50 e mais ou menos lá para junho de 64, quando Nero põe fogo em Roma como sendo uma perseguição mais sistemática contra judeus e cristãos quando esses cristãos já são chamados de uma religio ilícita. Eles já são uma religião ilícita não reconhecida pelo Estado Romano diferentemente do judaísmo que ainda era uma religio lícita, era uma religião lícita. Aquilo que Cláudio promulga como um édito de uma perseguição a judeus que estão promovendo um tal de Crestos, uma possível referência a Cristos, diz para nós que esses cristãos que num primeiro momento e a gente vê isso ao longo do livro de Atos, desde Atos 2, onde os crentes ainda se reúnem por algum tempo no templo, esses crentes começam a se distanciar significativamente do judaísmo ao ponto de então na virada aí da primeira metade da década de 60 para a sua segunda metade, Nero ter com muita nitidez que esses tais do caminho, esses tais cristãos não pertencem ao mesmo grupo religioso que os judeus. E então, pelo conteúdo de hebreus, nós vemos que muitos desses crentes judeus, e não é meu propósito lidar com todos os aspectos textuais que subsidiam a ideia de judeus cristãos, mas esses judeus cristãos estão se sentindo tentados a retroceder. Esse é até um termo que o autor de hebreus, capítulo 10, do versículo 33 até o 36, dirá que nós não somos daqueles que retrocedem. Começando no capítulo 2, o autor de hebreus dirá que muitos daqueles crentes estão tentados a se voltarem para um caminho anterior àquele em que eles se encontravam naquele momento, no caso, o cristianismo. No capítulo 13, ele fala sobre doutrinas estranhas, algumas práticas estranhas ao cristianismo, ele usa o termo xenos, de onde vem, por exemplo, xenofobia, alguma coisa estranha, exatamente incompatível à doutrina cristã. Então, alguns desses crentes ali, se sentindo tentados a voltarem para o judaísmo com o propósito de não serem perseguidos, seja pela perseguição instaurada por Cláudio, seja pela iminente perseguição que Nero colocaria sobre ali, mais especificamente, a cidade de Roma no ano de 64. É por isso que, em termos canônicos, nós temos ali hebreus um pouquinho antes, imediatamente antes de primeira e segunda Pedro e Judas, que são as outras epístolas que se encontram nessa fatídica década de 60 do primeiro século. Vale a pena, quando você estudar epístolas gerais, entender o que é o cristianismo especificamente nessa década de 60. Porque alguns dos temas morais, práticos e eclesiásticos que hebreus trata, primeira e segunda Pedro e Judas igualmente trabalharão com outras ênfases, com outros termos, mas conceitos teológicos semelhantes. Fazendo com que essa década de 60 tenha se tornado uma das mais importantes em todo o primeiro século, porque, a depender de como aquela primeira geração de crentes pós-apostólicos, tanto é que no capítulo 2, verso 3 de Hebreus, o autor de Hebreus dirá que aqueles crentes para os quais ele escreve são crentes de uma segunda geração que receberam o evangelho por meio daqueles que foram testemunhas oculares da pregação de Cristo Jesus. Então, a depender de como aqueles crentes nessa época reagissem a essas perseguições, poderia não haver uma geração subsequente no cristianismo. Por isso que é uma carta extremamente densa em termos teológicos e ao mesmo tempo muito confrontativa em termos práticos. e ela é exatamente estruturada de tal forma a na sua apoteose teológica apresentar ninguém menos do que Cristo Jesus como sumo sacerdote. Por 25 vezes o autor de Hebreus usará termos comparativos mais, melhor, superior ou maior. São pelo menos aí 7, 8 termos gregos distintos que dão a ideia de uma comparação entre personagens, eventos, instituições ou coisas. Daqui a pouquinho eu já volto a esses quatro elementos quando falar da tipologia de Melquisedeque do finzinho do capítulo 5 e mais especificamente do capítulo 7. Mas de alguma forma essas comparações ao longo do livro de Hebreus servem ao propósito de apresentar esse Cristo Jesus como superior a tudo aquilo que judeus não cristãos julgavam ter nestas coisas a sustentação da sua fé. Isso deveria nos levar mas nós não temos tempo para isso a toda uma discussão histórica do chamado judaísmo pós segundo templo. Quando a grande assembleia como os judeus de uma tradição rabínica começam ali no final do século 5 início do século 4 antes de Cristo estabelecer o que nós conhecemos por judaísmo completamente distinto da religião de Israel do monoteísmo judaico que nós temos até o período do segundo tempo. Então vale a pena se você está tomando notas em algum momento estudar as crenças as ênfases teológicas do judaísmo pós segundo tempo. Quer ver um exemplo? Por que que hebreus capítulo 1 e 2 falam tanto sobre anjos como mediadores da palavra e não como autores dela? Porque toda uma angelologia do ponto de vista judaico desenvolve-se nesse período intertestamentário nesse judaísmo pós segundo templo. Então quando o autor de hebreus apresenta esse Jesus como a revelação apoteótica de Deus que embora tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas lá atrás hoje ele nos fala pelo filho e esses anjos eles são basicamente aqueles que apresentam a palavra e não os mediadores dessa palavra porque há um único mediador dessa palavra que é Cristo Jesus em quem a revelação profética encontra o seu ápice. Então existem algumas doutrinas do judaísmo no período interbíblico que moldam a mentalidade judaica do primeiro século porque esse judaísmo pós-segundo templo esse chamado judaísmo talmúdico ele vai basicamente até o ano 70 quando Tito destrói o templo ali em Jerusalém e basicamente há então a destruição da centralidade da adoração e da autoridade política do judaísmo desse tempo por meio do sinédrio que era tipo de uma embaixada romana no meio dos judeus então entender o judaísmo pós-segundo templo intertestamentário ajuda a entender muitas das ênfases do autor nessas comparações ele é superior aos anjos ele é superior a Arão Arthur Pink no seu comentário uma exposição de hebreus apresenta a superioridade de Cristo em sete elementos superior aos profetas superior aos anjos superior a Moisés superior a Josué superior a Arão superior a todo ritualismo judaico antigo especialmente contrastando a nova com a antiga aliança que vai ser meu tema na quinta-feira pela manhã e superior aos próprios pais do antigo testamento santos do antigo testamento quando por exemplo no finalzinho do capítulo 11 o autor de hebreus ele dirá que todos esses viveram pela fé na expectativa da concretização da promessa sem contudo terem alcançado a promessa quem é a promessa ele vem trabalhando desde o capítulo 5 no caso Cristo Jesus uma superior promessa de Deus não baseada na lei não baseada em promessa temporal seja da posse da terra ou mesmo ter um filho um filho da promessa esse Cristo Jesus é a promessa que estávamos aguardando de tal forma que esses do antigo não fossem aperfeiçoados ou seja levados ao estado final da sua expectativa da vinda do Messias sem nós né nós ali no caso aquela geração de crentes que viu o próprio Cristo ou que numa segunda geração é capaz de olhar imediatamente para algumas décadas atrás e ter a nítida noção que esse Cristo viveu e morreu a favor de pecadores então esse Jesus ele é superior absolutamente todos os personagens todas as instituições todos os eventos existentes na escritura é como se de alguma forma na grande história da redenção todos esses personagens todas essas instituições todos esses eventos concorressem ou contribuíssem para essa plenitude dos tempos que encontra em Jesus o seu ápice de alguma forma queridos o autor de Hebreus ele está olhando para o Antigo Testamento da mesma perspectiva que Jesus em Lucas capítulo 24 verso 24 quando juntamente com aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus ele passa pela lei de Moisés pelos profetas e no verso 24 e depois no 44 ele usa duas expressões distintas ora falando dos escritos ora falando dos salmos como que emblematicamente sendo o livro que abre a seção dos escritos dos históricos ali no Antigo Testamento ou seja ao longo de toda a escritura Jesus lida com os discípulos a caminhos de Emmaus o que a seu respeito constava em todos esses documentos e quando os discípulos no caminho de Emmaus entendem isso lhes abre o coração para entenderem as escrituras é belíssima essa expressão em Lucas 24 é como se eles do ponto de vista exclusivamente judaico estivessem lendo o Antigo Testamento simplesmente como a história passada como eventos passados como personagens diálogos coisas instituições desconectadas da história da redenção é a história do povo mas não é a história do Redentor o que é que o autor de Hebreus faz? ele tem exatamente a mesma perspectiva que Jesus em Lucas capítulo 24 ele volta para todos esses personagens todas essas coisas todas essas instituições emblemáticas dizendo tudo isso é sombra tudo isso aponta tudo isso é figura tipo daquele que viria definitivamente como seu correspondente último no caso Cristo Jesus é isso que leva então o livro de Hebreus a ser belamente composto em três grandes blocos basicamente do capítulo 1 ao capítulo 4 do capítulo 5 ao capítulo 9 e do capítulo 10 ao capítulo 13 existem alguns detalhes gramaticais que marcam para nós a divisão do texto abra lá por exemplo no capítulo 4 versículo 11 Hebreus capítulo 4 verso 11 esforcemos-nos pois eu vou ler até o verso 16 esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas tendo pois a Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna versículo 11 esforcemo-nos versículo 14 conservemos versículo 16 acheguemos-nos isso gramaticalmente são três subjuntivos ortativos o que isso quer dizer na língua grega que aliás hebreus tem juntamente com Lucas o que leva até alguns pensarem ou hipoteticamente que Lucas pode ter sido seu autor nós não temos base para afirmar isso mas na língua grega um subjuntivo ortativo significa basicamente uma ordem um comando uma exortação diretiva como que tornando o conteúdo da exortação inquestionável e portanto não opcional não é opcional que vocês façam isso existe um fundamento teológico para essas ordens existe um fundamento teológico para essas exortações então o capítulo 4 ele encerra basicamente com essas três exortações interessantemente uma outra tríade de subjuntivos ortativos volta no capítulo 10 10 verso 19 vai lá então para hebreus capítulo 10 verso 19 mais uma tríade de subjuntivos ortativos exortando comandando direcionando inequivocamente aqueles crentes a um tipo de atitude concordante com o fundamento teológico verso 19 texto muito conhecido por nós né tendo pois irmãos em trepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grandes sumos grandes sacerdotes sobre a casa de Deus aproximemos-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixemos de congregar-nos e aqui é interessante que até gramaticalmente esse não deixar de congregar está implícito na consideração mútua que temos uns pelos outros ok tendo em vista a consideração mútua que temos uns pelos outros nós não podemos deixar de congregar ou seja não é tanto meu propósito lidar com esse capítulo aqui perca de vista a inter e mútua dependência existente entre os irmãos em Cristo e não faz o menor sentido a congregação ou participar de uma igreja ou se reunir com uma igreja é justamente a mútua interdependência como que um tipo de uma interpenetração dos membros entre si por causa de Cristo Jesus que justifica a nossa reunião como igreja ok é por isso que igreja é diferente de clube de time de futebol torcida de futebol associação de bairro e por aí vai ok na torcida de futebol você se junta alguém por causa de um time e cada um termina a sua vida e vai embora cada um termina o jogo e vai embora para a sua casa e toca a sua vida completamente distinta da do seu amigo de futebol mas isso não é igreja nós nos reunimos como igreja por causa da inter e mútua dependência existente entre os membros existe um vínculo existente entre nós que Paulo vai falar para a gente mais especificamente em Efésios 4 que vínculo é esse né que justifica a nossa reunião ok pega esses três verbos verso 22 aproximemos verso 23 guardemos e verso 24 consideremos segunda tríade veja que existe uma sessão entre essas duas tríades do final do 4 e da metade do 10 que é justamente o coração de Hebreus como epístola e vocês devem se lembrar por exemplo daquele tríplice ofício do Messias lembra? profeta sacerdote e rei em Hebreus nós temos o tratamento dos três mas não é o propósito de Hebreus lidar por exemplo com a aliança davídica não é mas ele vai mencionar especificamente citando o Salmo 110 ao falar sobre Melquisedeque ali no capítulo 7 final do 6 início do 7 de Hebreus ele lida com esse aspecto da realeza de Jesus mas a essência do tríplice ofício do Messias em Hebreus é justamente o seu sumo sacerdócio que é exatamente o conteúdo existente entre essas duas tríades e olha que interessante três exortações com base na exposição do sumo sacerdócio que viria na sequência ao término da exposição do sumo sacerdócio três exortações por causa do que Cristo fez por eles a base da vida cristã a base da firmeza teológica a base da maturidade teológica daqueles crentes é a obra de Cristo em favor deles por causa de quem esse Jesus era o autor de Hebreus não está apelando no sentido de exortando a uma firmeza na fé baseada numa resiliência própria não tanto é que no capítulo 12 verso 4 ainda não tem desresistido na vossa luta contra o pecado ainda não tem desresistido até ao sangue a base não é resiliência a base não é martírio a base não é um ideal próprio a base é que esse Cristo suportou tamanha perseguição dos pecadores e o termo hipomonê que é o termo perseverança ou suportar acontece algumas vezes no capítulo 12 verso 1 ao 4 e não é por acaso que no finzinho do 11 ele falando sobre toda essa turma do antigo testamento das testemunhas na fé que muitas delas foram submetidas a escárnio foram cerradas ao meio serviram como espetáculo para os prazeres e deleites de pessoas que as perseguiram mas todas elas permaneceram firmes e fiéis na fé em Jesus por causa de quem esse Jesus era e do que esse Jesus faria por eles no caso olhando pra frente quer que o autor de Hebreus faz a turma do antigo olhou pra frente nós hoje olhamos pra trás mas a base da nossa resistência a base da nossa perseverança é quem Cristo é certo por causa da sua incredulidade caíram no deserto como disciplina de Deus por se oporem rebeldemente contra a ordem de Deus 2.14 visto pois que os filhos tem participação comum de carne e sangue desses também ele igualmente participou no caso falando da humanidade de Cristo para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a escravidão por toda a vida isso é até interessante que esse argumento volta de uma forma diferente na sequência ao dizer que ninguém pode se salvar a si mesmo mas é necessário um redentor que traga a redenção definitiva eles não podem se livrar da morte porque eles são escravos da morte estão presos na morte verso 16 pois ele evidentemente não socorre anjos mas socorre a descendência de Abraão por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pausa isso nos leva para Levíticos capítulo 16 eu sei que a gente eventualmente tem dificuldade em ler Levíticos né por causa é basicamente o sistema sacrificial em todos os seus detalhes suas idas e vindas né a reincidência a repetição e tudo mais que parece algo extremamente litúrgico para nós tá bom mas presta atenção no conceito de tipologia é o fundamento histórico teológico daquilo que veria a ter em Cristo Jesus a sua correspondência ou a sua referência definitiva tá eu vou abrir um parênteses dentro do parênteses e depois volto fechando cada um deles como é que nós lemos a história queridos 1 Pedro 1 vai dizer que o Cordeiro de Deus está morto antes da fundação do mundo então existe uma realidade redentora anterior à história a Ordo Salutes vai discutir isso se somos supra ou infralapsarianos mas há um decreto da redenção anterior à história há uma aliança que Deus estabelece de redenção mas na plenitude dos tempos Deus envia seu filho plerol significa Galatas 4 4 quando não sobra nem falta o exato ponto para onde Deus conduziu a história Deus envia o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar aqueles que estão presos ou são escravos da lei e aí tem uma outra apoteose Efésios 1 10 de fazer convergir nele todas as coisas na dispensação da plenitude pleral de novo na dispensação da plenitude dos tempos nós precisamos ler a história a partir daquilo que Deus intencionalmente decretivamente estabeleceu de realidade em Cristo Jesus isso quer dizer que o antigo testamento precisa embora entendido dentro do seu próprio contexto original histórico específico no trato de Deus com Israel mas também a partir da realidade que Deus está preparando para encontrar o seu ápice a sua referência ou a sua correspondência definitiva em Cristo Jesus então Levíticos 16 fechando os parênteses aí Levíticos 16 é a base no sistema sacrificial judaico antigo no dia da expiação o fundamento do sumo sacerdócio de Jesus é isso que leva a gente a entender que o autor de Hebreus era alguém com pano de fundo teológico veterotestamentário extremamente apurado porque até a linguagem a construção gramatical do texto dá a entender que isso é basicamente uma homilia tá bom em termos de gênero literário Hebreus é uma série de sermões uma série de sermões se você voltar para Atos capítulo 13 a mesma expressão palavra de exortação é usada no contexto de uma sinagoga duas únicas vezes que essa expressão acontece no Novo Testamento então esse autor ele tem uma habilidade argumentativa retórica do Antigo Testamento impressionante e quando ele fala da propiciação pelos pecados esse Jesus é a propiciação ele é o sangue de um dos bodes que era imolado e aspergido sobre a mesa da propiciação sobre o propiciatório e o conceito hebraico ali de Levíticos 16 que volta ali nos salmos bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto esse é o conceito pelo derramamento do sangue ao cobrimento do pecado isso é propiciação pelo cobrimento do pecado ao aplacamento da ira divina o pecado é propiciado o pecador é propiciado ele é declarado justo com o propósito de sua aceitação ou restabelecimento da sua intimidade com Deus esse Jesus que é misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelos pecados do povo interessantemente a partir do capítulo 9 finalizando aí toda a discussão do sumo sacerdócio o autor de Hebreus usará diversas vezes a ideia de o sacrifício perfeito de uma vez por todas diferentemente do sumo sacerdote lá atrás que tinha que ano após ano oferecer um sacrifício porque embora ele fosse eficiente para temporalmente trazer perdão para os pecados do pecador ele não era eficaz para trazer redenção eterna que é o que o autor de Hebreus falará no capítulo 10 esse Jesus como sendo o sacrifício perfeito único de uma vez por todas não apenas propicia os nossos pecados quanto nos dá redenção eterna por isso que não faz o menor sentido querer de novo crucificar para si Cristo Jesus é como se e a terminologia do autor de Hebreus é como se estivéssemos espezinhando Jesus rejeitando negligenciando não fazendo caso do sacrifício que ele já fez aquele que quer viver deliberadamente no pecado negligenciando o que Cristo fez por ele para esse indivíduo já não resta mais sacrifício porque nada mais sobra não tem mais o que fazer porque esse Jesus de uma vez por todas já cobriu os nossos pecados e se você se lembrar no contexto do dia da expiação dois bodes eram trazidos ao sumo sacerdote um deles ele colocava a mão sobre sua cabeça e o mandava para fora do arraial para fora do acampamento como que simbolizando que o pecado do povo foi mandado para fora tá bom foi mandado para fora esse Jesus morreu fora e trouxe seu sangue para dentro isso é Hebreus capítulo 13 para dizer que esse Jesus tipologicamente cumpre perfeitamente aquilo que o sistema sacrificial judaico não era capaz de cumprir não era capaz de executar então esse Jesus é o fiel sumo sacerdote aquele que cumpre definitivamente aquilo que os sumos sacerdotes do antigo testamento não eram capazes quando chegarmos no capítulo 8 na quinta-feira pela manhã o autor de Hebreus ele fala da primeira aliança que era defeituosa depois eu lido com esse conceito num primeiro momento alguns pensam que Deus estabeleceu uma aliança com defeito quando na verdade precisamos entender a primeira aliança em função da segunda e definitiva aliança que é a de Jeremias capítulo 31 verso 31 em diante como que dizendo Deus nunca estabeleceu por meio de Moisés em Êxodo 19 e 20 ratificada em Deuteronômio capítulo 4 e 5 uma aliança definitiva porque esta aliança aguardava a referência ou correspondência definitiva que é Cristo Jesus apenas lá na frente então Jesus é o sangue da propiciação Jesus é o cobrimento definitivo dos nossos pecados capaz de levá-lo esse pecado para longe de nós tanto é que o autor de Hebreus usa duas expressões muito interessantes remover e tirar e se você em algum momento procurar na sua Bíblia numa versão diferente da inspirada que a revista é atualizada a original do autor de Hebreus talvez você vai ter você vai encontrar outro outro significado né mas é interessante isso remover e tirar essa ideia de mandar longe foi isso que Jesus fez por nós aquilo que prefiguradamente o sumo sacerdote fazia com o animalzinho que era mandado para longe do arraial e por aquele que tinha o seu sangue derramado sobre aspergido sobre a mesa da propiciação esse Jesus é o sumo sacerdote definitivo capítulo 3 verso 1 por isso santos irmãos que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão Jesus o qual é fiel aquele que o constituiu como também o era Moisés em toda a casa de Deus Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória há um comparativo aqui tanto maior glória do que Moisés quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu segundo texto sobre o sumo sacerdócio de Jesus capítulo 4 verso 14 já o li uma vez vou ler agora apenas o verso 14 e 15 Hebreus 4 14 e 15 tendo pois a Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus conservemos firmes a nossa confissão conservemos firmes a nossa confissão lembra que o sumo sacerdote ele adentrava no santo dos santos se você se lembrar espacialmente o templo você tinha o lugar santo e o lugar santíssimo o santo dos santos que o conceito volta inclusive lá em Hebreus capítulo 10 dizendo que por esse Jesus ter adentrado no céu apresentando o sacrifício definitivo para não apenas perdoar pecados temporais se não também uma consciência morta portanto incomunicável com a vida portanto completamente alheia a Deus esse Jesus que adentrou os céus é capaz de dar a nós uma salvação definitiva então esse Jesus como grande sumo sacerdote penetrou nos céus então concebermos firmes a nossa confissão olha que bonito esse verso 15 queridos porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança sem pecado esse sumo sacerdote diferentemente da linhagem levítica e o autor vai dizer que esse Jesus ele é comparado a Melquisedeque é da ordem sacerdotal de Melquisedeque não de Levi para que ele tenha condições de oferecer um sacrifício que Levi não tinha que todos os sumos sacerdotes da ordem levítica não tinham condições esse Jesus não oferece sacrifício por si mas se oferece como sacrifício por seus irmãos a beleza da obra de Cristo queridos está na o caráter único daquilo que ele fez e que nós nunca poderíamos fazer substitutivamente nós nunca poderíamos dizer que nós deveríamos estar naquela cruz aquela cruz nunca foi para nós isso não foi o menor sentido nós nunca poderíamos ocupar aquela cruz porque mortos não morrem por si mesmos mortos não são capazes de oferecer um sangue ímpio porque eles próprios precisam de sangue alheio no caso do antigo testamento dos animais dos bodes dos touros de sangue alheio para terem os seus pecados espiados como é que poderíamos nós ocupar uma cruz por meio da qual Deus traz redenção definitiva quando nós mesmos precisamos de alguém se interpondo entre nós e Deus nisso consiste o sumo sacerdócio de Jesus ele se interpõe entre aqueles que vivendo uma realidade de completa alienação indiferença rebeldia e pecado contra Deus nunca poderiam espiar os seus próprios pecados para ser a justiça a propiciação a redenção e o autor de Hebreus usa exatamente todos os todos os conceitos ligados a redenção ao perdão a propiciação a libertação que existe do pecado somente exclusivamente por Cristo Jesus a soteriologia do autor de Hebreus é impressionante todos os termos e isso até é uma chamada de atenção para nós tá bom queridos nós somos muito dependentes de Paulo quase que exclusivamente na nossa cristologia e soteriologia eu sei parece que Paulo é mais fácil em alguns momentos ensino romanos há 15 anos e quando eu acho que naquele ano eu entendi alguma coisa eu tenho mais um ano que Deus me dá a oportunidade de tentar entender um pouquinho mais mas Hebreus queridos Hebreus tem todos os conceitos soteriológicos presentes em todas as outras cartas do novo testamento todos os termos todos os conceitos eu não estou dizendo que não devamos abordar Paulo mas a gente deveria também conhecer as demais epístolas sem fazer propaganda de Judas a epístola é a minha favorita do novo testamento em termos de conteúdo e dificuldade olhar para as epístolas gerais nos dá um panorama teológico soteriológico cristológico eclesiológico impressionante esse Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado é por isso que ele pode se compadecer de nós porque ele ele passou pelo que passamos mas sem pecado ontologicamente ele não poderia pecar e a gente não vai discutir vai continuar amigos essa semana tudo bem ontologicamente ele não pode pecar mas a impossibilidade do pecado não torna uma tentação irreal porque a realidade não implica na possibilidade do seu cometimento mas na representatividade daquele que sofre em lugar de pecadores é capaz de absorver e se identificar aqueles com quem eles a quem ele substituiria na cruz a realidade do pecado a realidade da tentação de Cristo é por causa da vocação que ele tem como pecador é por isso que a tentação de Jesus em Mateus 4 vem imediatamente após Mateus 3 quando Jesus vai ser batizado por João Batista e João Batista fala não eu que devo ser batizado por você qual a resposta de João Batista importa que se cumpra toda a justiça de Deus que justiça aquela mesma que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 aquele que não tinha pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito sua justiça a mesma justiça sobre a qual o autor de Hebreus vai dizer que nós temos em Cristo Jesus que se interpôs entre nós e Deus de tal forma a ele morrer em nosso lugar porque não éramos capazes de morrer por nós mesmos então ele passa pela tentação e a vence não porque ele é capaz de pecar e resiste a ela mas mesmo não sendo capaz de pecar ele a suporta para se oferecer como sacrifício perfeito no lugar de pessoas imperfeitas e então chegamos no último texto eu quero trabalhar com vocês que a transição do capítulo 5 para o capítulo 6 quando ele fala sobre o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque capítulo 5 verso 5 assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote mas o glorificou aquele que disse tu és meu filho eu hoje te gerei como em outro lugar também diz tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque verso 10 tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque capítulo 6 verso 20 onde Jesus como precursor entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque e então capítulo 7 que eu não quero expor tanto porque alguém virá aqui ao longo da semana expondo mais especificamente a tipologia de Jesus com Melquisedeque mas o meu resumo com vocês seria o seguinte falando sobre Melquisedeque o autor de Hebreus usa praticamente todas as palavras ligadas a ideia da tipologia no Novo Testamento ele usa a palavra parabolê ele usa a palavra esquia ele usa a palavra tipos e ele usa a palavra hipodegma são os quatro termos usados no Novo Testamento para representar uma tipologia quando ele fala a segunda ordem de Melquisedeque ele está voltando para o Salmo 110 que voltou para Gênesis 14 Melquisedeque é um dos personagens mais enigmáticos de toda a Bíblia fique imaginando Moisés fala ali para a geração que sai do Egito sobre um evento acontecido mais ou menos 400 anos antes e esse personagem simplesmente some da história aí vem Davi tá bom vem Davi mais ou menos não sabemos precisar que data de Salmo 110 mas vamos colocar aí 100 anos depois de Moisés e volta a falar do tal do Melquisedeque passam-se mais ou menos mil anos mil e sessenta anos e vem o autor de Hebreus e coloca o tal do Melquisedeque no texto bíblico isso é uma tipologia tipologia lida basicamente com quatro elementos coisas pessoas eventos e instituições que são histórica e teologicamente reais no contexto veterotestamentário mas que não encontram nesses eventos coisas pessoas e instituições a sua realidade definitiva por isso que o autor de Hebreus usa a expressão sombra não tem nada a ver com platonismo tá bom Raymond Brown teólogo católico extremamente habilidoso em muitas coisas um dos precursores do chamado sensus plenior vai atribuir ao texto de Hebreus uma natureza platônica tá bom isso não faz o menor sentido tá bom embora Platão já tivesse acontecido toda aquela discussão do mundo numenal e do mundo fenomenal tá mas esse não parece ser o pano de fundo do autor de Hebreus ele está realmente lidando tipologicamente com a revelação bíblica ele está olhando para aquilo que é histórico teologicamente real lá atrás mas que na grande história da redenção naquilo que Deus está intencionalmente conduzindo para a plenitude dos tempos encontraria em Jesus a referência definitiva não é só um senso maior mas é uma referência definitiva e aqui eu lanço mão de um argumento de uma ideia de Daryl Bock Daryl Bock tem um conceito do chamado referente plenior que onde Jesus não é só um sentido maior ou mais pleno das figuras do antigo não ele é a referência definitiva ou a correspondência última daquilo que esses eventos coisas pessoas instituições não foram capazes porque não era o propósito de Deus de significar lá atrás então esse Jesus não é da linhagem de Arão não é da linhagem de Levi porque na verdade ele vem da tribo de Judá é por isso que o autor de Hebreus diz que esse Melquisedeque nós não sabemos do seu pai nós não sabemos da sua mãe e ele não tem genealogia ele não é um anjo tá bom ele não é como alguns gnósticos interpretaram como quase que uma divindade não sem genealogia quer dizer sem genealogia sacerdotal que implicasse na linhagem de Levi desculpa esse Jesus vem de outra genealogia esse Jesus vem de outra tribo por isso que ele tem em Melquisedeque o seu tipo por isso que ele tem em Melquisedeque o seu exemplo a sua figura e não em Levi para justamente ser um sumo sacerdote de uma ordem completamente distinta para não se submeter a mesma lei que os levitas se submetiam e isso é Hebreus 8 que eu retomo com vocês na quinta-feira pela manhã porque que esse Jesus é um sumo sacerdote maior da ordem de Melquisedeque para ser o mediador o fiador de uma aliança definitiva obrigado Rubner pode vir querido quero antes orar com vocês espero ter contribuído com algo auxiliado com alguma coisa e ao mesmo tempo servido como uma base aí para aquilo que outros irmãos viram na minha sequência expondo capítulo por capítulo e como Rubner falou um grande desafio lembrando orem por todos esses que pregarão a densidade e profundidade de Hebreus é impressionante carecemos da graça do Senhor vamos orar Deus obrigado porque na tua graça e bondade o Senhor inspirou esse autor que embora não saibamos o seu nome temos por certo o seu conteúdo como vindo do Senhor especialmente por apresentar um conceito que nenhum outro autor neotestamentário trabalhou de forma tão profunda e tão extensa quanto ao sumo sacerdócio de Jesus Deus estamos aqui por causa de Jesus queremos ser edificados pela tua palavra para ter Jesus formado em nós e muito obrigado porque ele se interpôs entre nós e o Senhor de tal forma hoje sermos aceitos pelo Senhor porque ele cobriu os nossos pecados com seu próprio sangue é em nome dele que nós oramos amém obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do ensino fiel não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos até a próxima que Deus te abençoe o 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 que Deus te abençoe